Hello guys, meu nome é Pento e eu tô fazendo um vídeo do Inglês Feito Fácil, onde o seu inglês acontece, não esqueça disso, tá? E hoje falaremos de uma expressão que é sexting. O sexting é uma mistura de texting com sex. É quando duas pessoas conversam no WhatsApp, no Snapchat, de uma forma bem picante. E muitas vezes esse tipo de conversa inclui nudes, né? Então sexting é uma forma picante de conversar com alguém por textos, né? Por mensagem de texto. Seja o WhatsApp, Telegram ou Instagram, tanto faz, onde seja, Snapchat, whatever. E na maioria dos casos, o sexting acaba em uma situação em que todo mundo vai saber e ver as fotos que você manda. Acontece, é muito comum nos Estados Unidos entre os teens, os adolescentes. É isso aí, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo e se você gostou, não esquece de comentar, curtir e... Vai lá no YouTube e se inscrever no seu canal também, se você já não fez isso. Um abraço pra todos. Até o próximo... Até o próximo vídeo. Não até a próxima. Até a próxima, mas até o próximo vídeo. Tô aprendendo português, viu? Valeu, galera. Bye, bye. 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 E aí